Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, tá, meninas? Me desculpe, tá, meninas? Vocês vão me ver muito com essa roupa aqui, tá? Eu tô gravando o vídeo, 2h20 da manhã, tá? Mas é a hora que eu tenho pra gravar. Eu vou estar mostrando pra vocês, meninas, um mimo que eu ganhei da minha amiga Louise, tá, meninas? Ela tem canal aqui no YouTube. Eu vou estar deixando aqui embaixo o canal dela, aqui no box de informações. E ela me deu, meninas, um mimo pra minha festinha que eu vou estar fazendo aqui pra vocês, em comemoração de mil inscritos. E eu sei que eu já passei de mil inscritos tem um tempinho, mas o importante, meninas, é comemorar, tá? Então esse é o primeiro vídeo do especial mil inscritos. E um ano de canal que eu completei agora, dia 3 de julho, tá, meninas? 3 ou 4 de julho eu completei um ano de canal, tá? Um ano de pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida, tá, meninas? Eu só tenho a agradecer a todas as meninas que eu conheci pelo YouTube, tá? Eu não vou falar todas aqui porque eu posso esquecer de algumas e podem ficar, assim, chateada comigo. Mas são muitas meninas e meninas, muitas, muitas, muitas. Então a Louise me presenteou com esses mimos que eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Pra mim tá montando a minha mesinha nesse... em comemoração, tá? Então vou estar começando aqui a mostrar pra vocês. Ela me presenteou com essas caixinhas lindas, perfeitas. Amiga, eu amei, 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 tá? Ela manda sim, minhas, tudo embaladinhas. A Louise também, pra quem não sabe, ela trabalha com papelaria personalizada, tá? Então também vou estar deixando o link do canal dela e do Instagram dela aqui no box de informações, tá bom? Ela me entregou tudo assim. Pra quem não sabe também, a Louise mora aqui no Rio de Janeiro, próximo à minha casa. Então a gente se encontrou e ela me deu esses mimos maravilhosos, tá? Vou estar abrindo aqui pra estar mostrando pra vocês. Tudo perfeito, meninas, que ela me mandou. Fiquei apaixonada em cada caixinha. Ó, ela me... ela fez... foram quatro caixinhas milk. Olha que perfeição, meninas. Ó, quatro caixinhas milk. Meninas, ela não tem a silhuete ainda. Ela faz tudo na mão, meninas. Olha isso, olha a quantidade de camadas que ela colocou. Olha isso aqui, esse símbolo do YouTube. Todo de camadinha, meninas. Por fita banana. Vê se eu aguento com uma coisa dessas. Ela botou aqui o símbolo do YouTube, porque ela me perguntou. Amiga, você tá utilizando quais cores? Eu quero fazer no tons de rosê e branco, tá? Rosê e branco. Então, ela fez assim, essa caixinha milk pra mim, tá? Botou esses... um, dois... Quatro camadas de aplique aqui. Aí, aqui ela botou a mãozinha do joinha. Ela botou aqui atrás, meninas, a minha fotinha lá do meu canal, tá? Ela botou aqui, ela em palheta, 1K, mil inscritos. Meninas, eu fiquei apaixonada. Ela fez toda essa estampa floral aqui no rosê. Aí, isso daqui, aí botou aqui em cima o YouTube. Isso aqui ganhou meu coração, esse símbolo do YouTube encamadinha, tá vendo? Ganhou meu coração, tá? Então, ela me mandou quatro caixinhas dessa. Botou essa pérolazinha aqui, meninas. Botou essa fileirinha de estrais aqui. E aqui embaixo tá o ateliê dela, que é Mica Ateliê, tá? Não, é Mica Ateliê. Então, meninas, eu tenho quatro unidades dessas caixinhas milk. Quatro unidades. E eu fiquei apaixonada, amiga. Muito obrigada. Eu a amei de paixão. Ela me mandou essa caixinha aqui, meninas, que eu não sei o nome dela, dessa caixinha. Sei que bota uma fitinha aqui, que eu vou botar uma fitinha. Que ela falou pra mim colocar uma fitinha. Aí, ela fez o mesmo esquema da caixa milk, olha. É, todos esses encamada. Aí, botou ela em palheta 1K. Botou o símbolo do YouTube aqui. Ai, meninas, eu fiquei apaixonada. Botou o fileirinha de estrais. Essa meia pérola aqui. E dessa, ela também me mandou quatro unidades dessa caixinha. Por último, meninas, mas não menos importante. Ela me mandou esse modelinho aqui. Que eu fiquei apaixonada nesse modelinho. A garota botou até pezinho na caixa. Vê se eu aguento com uma coisa dessas. Não aguento. Olha isso. Que perfeição, meninas. Isso aqui parece um porta-joia, essa caixinha. Olha. Cara, eu vou ter que guardar isso aqui, pelo amor de Deus. Como que eu vou jogar uma coisa fora dessa? Parece um porta-joia. Tá? Aí aqui ela botou todo aquele símbolo do YouTube. Aí aqui tá hashtag um ano. Ai, eu amei, gente. Uma fileirinha de estrais. Aí botou ela em palheta 1K. O símbolo do YouTube aqui. E a mãozinha do like. E todos em camadas. Então, meninas, eu tenho quatro nesse modelo. Quatro na Milk. E quatro nesse modelinho aqui. Eu tenho um total de 12 caixinhas. Eu amei, amei, amei. Olha isso. Ó. Ui, saiu. Minhas caixinhas minhas. Ai, eu amei. Eu vou guardar uma de cada de recordação. Porque a gente tem que guardar, né, meninas? Não tem como. Aí, meninas, não satisfeita com isso? Eu vou mostrar aqui também umas coisinhas que ela me deu. Do ano pro aniversário da Helena. Tá? Que com certeza são coisas do tema da Lulu. Que foi do... Da sorveteria, né? Então, ela não satisfeita. Ela me mandou essas coisinhas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Ela me mandou três sorvetinhos desse. Olha isso, meninas. Que perfeito. Três sorvetinhos. Tá? Aqui, ó. O outro aqui. Me mandou três picolézinhos. Ó. Pra quem não sabe, a Luísa é a doida do azul. Tá? Então, as festinhas da Lulu é só nos tons de azul. Entendeu? O azul, o vermelho. Ela não suporta a rosa. Enquanto eu amo rosa, né? Mas, ela me mandou esses picolézinhos que eu amei. Que eu já tenho do rosa. Eu tenho do azul agora. Três unidades. Me mandou, meninas. Três copos desse de chantilly. Ó. Três copinhos desses. Eu não sei se eu tava querendo comprar também um pra dar pra cada criança. Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema de confeitaria, tá? E lá no JTM embalagens, ele é bem baratinho. Acho que é R$2,30, R$2,50. O copo de chantilly. Sendo que eu não sei. Tô na dúvida, tá? Porque as lembrancinhas que eu escolhi das crianças vai... Saiu bem, assim. Um valor bem, assim, considerável. Então, não sei se eu vou tá conseguindo tá fazendo essa comprinha também. Então, o que eu tava pensando? Eu vou fazer no Aniversário da Helena, tipo um bingo. Entendeu? Vou tá sorteando algumas coisas. Tipo, algumas caixinhas cenárias. Alguma coisa pra ficar uma coisa bem dinâmica, assim, na festa, né? Vamos ver se vai dar certo. Como é que vai ser. Então, eu tava pensando em botar esses copinhos, fazer um adesivo. Pedir pra fazer um adesivo aqui de vinil. Botar aqui e sortear e ser um dos mimos do bingo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso. E não satisfeita ainda, ela me mandou essas miudezas aqui que eu vou tá mostrando pra vocês. Ela me mandou uma casquinha dessa, tá? Que eu acho que eu tenho algumas casquinhas ali. Ela me mandou uma casquinha dessa. Me mandou, meninas, quatro casquinhas nesse azulzinho Tiffany, tá? Tem quatro não. Três casquinhas, ó. Três. Cinco sorvetinhos desse no dourado. Cinco. E, meninas, ela me mandou três sorvetinhos no azul. Três. E três no branco. Ó, e três no branco. E a última coisa, mas não menos importante, que ela me mandou. Esse pedaço aqui de pelúcia no azul, tá? Isso aqui dá pra fazer muita coisa, tá? Dá pra me forrar muitas tampinhas de caixa com ela, tá? Então, meninas, eu amei. Amiga, Luizy, eu amei esses mimos que você me mandou. Tanto pra minhas festinhas de um ano de canal e mil inscritos. Quanto esses mimos aqui pro aniversário da Helena. Amiga, eu amei de paixão. Você sabe que já te agradeci, né? Então, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, muito, 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 muito obrigada, tá, amiga? Por esses mimos, tá? Eu sei que foi total de coração. Então, e vai ter mais uns dois videozinhos, assim, pra esse tema de comemoração. Porque, como dizem, meninas, a gente já vai entrar em agosto, né? Hoje é dia 28 de julho. Mas o que importa pra mim é comemorar, tá? Não importa se já passou. O importante é comemorar. Então, eu vou estar postando, sim, esse vídeo. Dessas coisinhas que eu ganhei da Luizy. Vou estar postando, vou estar fazendo um bolo. Vou estar montando uma mesinha, sim, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá, meninas? Deixar seu comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida também pode estar aqui embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!